Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, olha essa riqueza que Deus acabou de mandar aqui, gente. Vocês estão vendo? Só deu tempo, gente, de limpar o quintal, né? Que eu varri o quintal, o vídeo já está aí no canal. Acabei de postar o vídeo, se você não viu ainda, corre e dê uma olhada, né? Só deu tempo, gente, de eu limpar, a chuva chegou, olha. Deus mandou chuva aqui, ó. Olha que riqueza. É só as riquezas da natureza, gente. E olha essa lindeza aqui. E é isso, gente. Papai de Céu mandou chuva para a gente aqui, ó. Ô, nossa, que riqueza. Olha isso, só as bênçãos. Olha o amigão ali, ó. Gente, ele não fica no cantinho dele dormir, ele gosta de ficar assim, ó. Ó, o amigão. Vem, meu amigão. Não é? Vem aqui, vem. Vem aqui, cachorrona. Dá um cheiro. Não quer conversa, gente. Olha, mas é bem quentinho aqui o chão. Mas ele gosta de ficar assim. Ele não gosta de ficar direto no tapetinho dele, não, né? E olha como é que está aqui as lindezas aqui da natureza aqui, ó. Só chuva boa. Né, cunhada? E o Luciano está ali lavando roupa, gente. Está aqui, está ele lavando roupa. Agora ele está pondo no varal. E a cunhada brigando com ele. Põe aqui. Aí ele põe. Põe desse lado. E ele põe. É porque ela gosta, gente. Tudo que é bermuda, uma junto da outra. Tudo que é camiseta, junto com a outra. Chote com outra. É assim, no varal. Tem que ver que coisa mais linda. Daqui a pouco eu acho que ele vai mostrar aí no canal dele. E é isso, viu? Gente, mais uma coisa importante para vocês. Se você ainda não foi no canal da Aline Macena, vá lá, gente. Aproveite que hoje é terça-feira. Não é isso? É semana de Páscoa. Então corra lá que vocês vão ver lá as delícias que a Aline Macena fez. Para a mãe dela aqui, a Lucinha Rocha. Né, cunhada? Gente, é tanta delícia que eu e a cunhada vamos tentar fazer, né? Né, cunhada? A gente vai tentar fazer aqui, tá? E eu vou trazer para o canal. Se eu conseguir fazer, né, gente? Eu e a cunhada e o Luciano vamos tentar fazer as delícias que a Aline Macena fez. E deixou no canal dela. Então vocês corram lá. Não percam essa oportunidade. Vá lá, dê uma olhadinha, gente. Por quê? Porque ainda está em tempo ainda de você fazer, né? E presentear a família, tá bom? E é isso aí. Então não deixem de se inscrever no canal da Aline, gente. Vocês aí que são os meus inscritos. Corram e se inscrevam no canal dela que vocês não vão se arrepender. Só tem coisa boa também, tá bom? Então vou deixar no link... Vou deixar o link do canal dela na descrição desse vídeo. Para vocês correm lá, gente. E dar uma olhadinha, tá bom? Vocês não vão se arrepender, certo? E é isso, pessoal. Então agora, gente. Adivinha o que eu vou fazer. Olha só o que eu vou fazer agora. Olha, pessoal. Agora eu vou fazer o quê, gente? Eu vou pintar aqui essa sala, certo? Como vocês viram aí, eu pintei a cozinha, né? Mas falta de tempo, gente. Acabei não pintando a sala aqui, ó. Mas agora eu vou pintar a sala. Né? Ela tá um pouquinho sujinha, ó. Certo? Aí eu vou aproveitar agora e vou dar uma bela pintada nela, né, gente? Pessoal, eu também tô querendo fazer uma coisa aqui, né? Aqui na casa aqui. Vocês veem que ela é pequenininha, mas é a coisa mais linda do universo. Olha as bagunças nossas onde fica aqui, ó. Então, gente. Deixa eu explicar pra vocês. Essa sala, vocês podem ver, ó. Essa sala, ela é pequenininha, ó. Meu pezinho tá aqui. Ó, tô aqui na parede, ó. Olha só. Ela é miudinha, tá vendo? É dessa parede pra cá, a sala. E até aqui, ó. Ela é pequenininha. Então, o que acontece, gente? Eu fui ver um sofá pra gente pôr aqui, né? Porque a gente tá sem nada, né? Vocês tão vendo aí, ó. Só no improviso. Mas, eu fui na cidade, lá em Bococelho, fechar um sofá pra gente colocar aqui. Gente, mas não teve como trazer o sofá. Por quê? A gente tirou medida aqui. O Luciano tirou medida do espaço, né? E o sofá não cabe aqui, gente. Vocês acreditam? Andei, andei lá atrás do sofá. E a gente não encontrou sofá que cabe aqui. Porque o espaço é pequeno, assim, ó. O sofá que eu gostei, gente, não consegui trazer ele porque ele não cabia aqui. Então, o que acontece? O espaço é muito pequeno. Aí, o que daria legal? Se eu tirasse essa parte aqui, ó. Eu tirava essa parte, aí fazia ali, aí fazia tudo isso aqui. Daqui até lá, naquela parede, a gente fazia uma sala só, né? Aí sim, aí daria o sofá. A gente colocava um sofá assim e o outro reto, o outro de lado também. Enfim, aí ficava uma sala espaçosa. Olha só. Vocês estão vendo aí, ó? Ficava uma sala espaçosa sem essa parte aqui. O que vocês acham? Devo tirar isso aqui e fazer uma sala só aqui. Só que assim, gente, é bem lindinha, né? Bem... Olha que coisa mais fofa. Mas eu gostaria muito, do fundo do coração, que vocês deixassem no comentário a opinião de vocês. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Tá, meus inscritos? Eu preciso demais da conta. Eu tô em dúvida aqui. Mas eu vou aceitar de coração a opinião de vocês. Então, vocês deixam no comentário como que eu devo fazer. Se eu retiro isso aqui e faço uma sala só, porque vai dar pra eu colocar um sofá tranquilo, dá pra colocar uma mesinha de lado, alguma coisinha, né? A mais. Certo? Aí, olha, ficava uma sala gigante, né? Outra opção que eu tenho, né? Que eu também... Tem a opção aqui de eu não retirar o balcão aqui e retirar essa parede aqui, ó. O que vocês acham? Aí, eu ia tirar o quarto daqui. O quarto ia ser lá naquele outro quarto que falta finalizar, né? Aí, o que acontece? Eu tava pensando com o Luciano aqui e a gente tem essa opção também. A gente deixaria essa parte e aqui, a gente tirava essa parede todinha até lá em cima, a porta, tudo. A gente tirava tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Daqui pra lá, a gente retirava tudo, abria e fazia, é... E fazia uma... Uma sala só. Olha como que ia ficar grande. Vocês estão vendo? Aí ia ficar bem grande, ó. Porque a parede tá lá. Vocês estão vendo, né? Aqui é o lugarzinho que a gente dorme, gente. Tá um colchão ali e tudo mais. Tudo improvisado. Então, pessoal, o quarto aqui, ele é pequeno também. Ele só cabe aquelas camas de casal meio nozinha. Mas a cama, gente, que eu gostei, que é espaçosa, que eu vou dormir, vou ficar à vontade, é a cama king. Eu fui atrás dela. Ela não cabe nesse quarto. Vocês acreditam? Pode acreditar. Ela não coube aqui. Ela fica aqui, ó. Batendo aqui na porta, aqui, ó. O espaço dela é de lá da parede. Aí ela vem até aqui assim, ó. Mas ela raspa aqui um pouco na porta. Entende? Ela dá uma raspada. Ela fica muito em cima da porta, né? Muito em cima. Você consegue abrir, mas ela fica raspando. Entende? Aí, por esse motivo, gente, eu também não comprei minha cama, não comprei meu sofá. A gente aqui, quando quer sentar, a gente senta lá fora, no murinho que tem ali, né? Aí fica difícil, né? Aí eu queria ver um sofá pra pôr aqui, mas não deu pra gente trazer o sofá, porque ele não coube aqui. Por quê? A gente tirou medida do sofá. A gente tirou medida aqui da sala, mas não deu certo, né? No sofá que eu encontrei lá. Eu encontrei vários, mas não teve jeito. A cama aqui é a mesma coisa. Então, a cama que eu gostei foi a King, certo? Mas ela não cabe aqui, gente. Cabe e cabe, né? Cabe, sim. Mas ela vem até aqui, ó. Mais uma vez, eu vou repetir pra vocês. Ela raspa na porta. Aí, por esse motivo, gente, o que eu vou fazer? Eu gostaria muito que vocês deixassem no comentário. Eu gostaria muito que vocês me ajudassem, né? Um agente que vocês acompanhou, né? Toda a obra dessa casa aqui, né? Então, eu conto demais com a ajuda de vocês. Eu não quero fazer algo pra vocês depois ficarem chateadas comigo, né, gente? Eu não quero. Então, eu quero muito que vocês me ajudem. Deixem no comentário o que eu devo fazer com a sala. Se eu devo retirar isso aqui e fazer uma sala só, olha, vai ficar uma sala bem ampla, grande, ó. Se eu tirar essa parte aqui. Aí, eu vou conseguir montar minha sala aqui. Legal, né? E aqui também, gente, se eu tirar essa parede, vai ficar uma sala ampla também. Uma sala muito boa. Porque ela vai começar daqui, ó. Da onde eu tô aqui, meu pezinho. E vai até o final lá da parede que eu já mostrei pra vocês, né? Olha só. Vou mostrar novamente. Ó. A parede lá, ó. Então, eu tô aqui, ó. É bem grande, ó. Vou dar um zoom, ó. Ó. Tá vendo? Então, vai ficar uma sala bem ampla. E eu fico com esse balcão e ainda fico com esse espaço aqui se eu retirar essa parede. O que vocês acham? Gente, eu conto demais com a ajuda de vocês, viu? Por favor, se vocês puderem me ajudar, deixa no comentário o que eu devo fazer, né? Aí, dependendo aí do que vocês achar, gente. Eu já vou começar semana que vem retirar essa parede ou retirar aqui, né? Aí, vai depender muito de vocês, tá? Eu vou fazer aquilo que vocês... É... É... Me orientar, né, gente? Pra gente fazer isso aqui, né? Porque eu preciso fazer uma sala aqui, gente. A gente precisa, na verdade, né? Pra gente poder sentar e ficar confortável, né? Isso... Isso é muito importante, né, gente? Então, eu tenho essa opção aqui de tirar essa parede e fazer uma sala e tenho essa opção de tirar essa parte aqui e fazer uma sala também. E o quarto, né? O quarto vai lá pra aquele quarto lá que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só. E o quarto eu faço aqui, ó. O quarto eu faço aqui, né? Porque a gente já fez a medida, a cama ela cabe aqui, certo? Ela vai caber aqui. Ela vai ficar... Vai ficar só um espacinho pequenininho aqui do lado, ó. Mas o que eu vou fazer, né? Se eu for retirar lá mesmo, né? A parede lá. Eu vou tirar essa parede também e vou jogar ela pra lá, ó. Tá vendo? Ali, ó. Porque ficou esse cantinho aqui a gente acaba perdendo, né? Então, eu vou aumentar o quarto. Vou tirar essa parede. Aí, naquela parede ali eu faço outra pra lá. Aí, vai ficar... O quarto vai ficar bem espaçoso. Vocês estão vendo? O quarto vai pegar dessa parede aqui, ó. E vai, vai, vai. Tudo isso aqui, ó. Até lá, ó. Vocês estão vendo? Então, vai ficar um quarto espaçoso. Eu vou conseguir colocar a minha cama king aqui. E ainda vai ficar espaço pra montar um guarda-roupa, né? Ou uma cômoda, uma penteadeira e tudo mais, né? Vai ficar legal, né? O que vocês acham? Eu gostei, né? Da ideia que eu e o Luciano tivemos aqui. Mas eu preciso muito, gente, da ajuda de vocês. Tá bom? Gostaria muito, do fundo do meu coração, se vocês pudessem me ajudar aí, tá? Nessa dúvida que eu tô, gente. Que eu tô numa dúvida tremenda. Uma, gente, que é lindinho. Esse espaço, né? É muito bonitinho. Então, eu poderia fazer o quê? Retirar aqui, montar minha sala aqui, né? A sala. E esse espaçozinho aqui, ó, eu montaria, tipo, um cantinho, né? Montaria um cantinho bem aconchegante também, aqui dava pra montar. Gente, a TV aqui, ó, a gente tá sem TV. Sem TV não, a gente tá com TV, né, gente? Mas deu um problema no controle dela, a gente tá uma semana sem ligar a TV. A gente foi pra Bom Conselho, minha cunhada andou, andou lá atrás de um controle, porque essa TV é da minha cunhada, tá, gente? Ela trouxe pra gente ficar assistindo, mas não deu muito certo, não. A gente ficou assistindo com ela uma semana só. Depois disso, o controle deu algum problema e pronto, ela tá encostada. Gente, esse é o lençol que eu dobro ele e coloco aqui, ó. Olha, eu coloco a brechinha da porta, a brechinha aí, ó. Eu coloco um monte de bichinho no entrar, né? Então, pessoal, é isso, viu? Eu conto demais com a ajuda de cada um de vocês, certo? Agradeço demais se vocês puderem me ajudar, tá bom? E é isso, meus amores. Então, agora, o que eu vou fazer, gente? Vou começar a fazer a limpeza aqui, tá? Vou começar a pintar aqui essa sala aqui, ó. Se der, eu pinto essa outra também, né? Vamos ver se a tinta vai dar, né, gente? Porque eu gastei muita tinta naquela cozinha, porque ela era de outra cor, né? Apesar que aqui também é de outra cor, mas é uma cor mais clara, né? Eu acredito que uma mão só já vai resolver. E é isso aí, viu, gente? Olha só, meus amores, eu conto demais com a ajuda de vocês. Vamos para a nossa reforma aqui na casa, aqui na chácara, tá? Então, vamos lá, né, meus amores? Espero a ajuda de vocês aí. Me ajude, me tire essa dúvida, tá bom? E semana que vem, gente, a gente já começa a tirar essa parede ou tirar essa daqui, tá bom? E é isso aí. Então, agora, vou pôr a mão na massa, vou começar a fazer a pintura aqui. E é isso aí, vocês me acompanham aí, tá bom? Olha, pessoal, eu tô aqui, ó, na rua daqui, eu e o Luciano, eu com o pincel aqui, o Luciano fazendo os cantinhos, eu pintando a parede, né? E o Luciano fazendo os cantinhos, gente, porque eu não alcanço os cantinhos, porque a gente não tem escada, né, Luciano? É. Aí tem que subir na cadeira, né? E mesmo na cadeira, eu não alcanço lá em cima com o pincelzinho. Aí eu fico com esse rodo aqui, ó, e ele fica fazendo os cantinhos. E aí, aqui é tudo improvisado, né? Tudo improvisado. É tudo improvisado. Aqui o negócio é assim. Tudo improvisado. E aí, pessoal, vou dar uma adiante para a boa, né? Por quê, gente? Nesse vídeo fica longo, né? Tem umas amigas aí, que elas ficam falando, Lucinha, esse vídeo está muito comprido, você tem que diminuir um pouco. E é isso, gente. Então, eu vou dar uma uma pausa, né? E já vamos com vocês. Olha, fizemos já essa parede, fiz essa parede, já fiz essa aqui, ó. Só que vou ter que dar outra mãozinha, porque a gente está ficando meio do lado. Não dá, né? Tá. Não dá? Tem que voltar novamente. Ó, fica meio do lado, ó. Ó, aí eu vou ter que dar outra mãozinha. E é isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu volto com vocês. Olha que benção, pessoal. Olha que chuva boa. A chuva agora pegou mesmo aqui, ó. Pegou pesada aí, ó. Que coisa boa. E aqui, pessoal, já estamos quase na reta final, ó. O Luciano está fazendo os cantos, né? E eu já pintei tudo por aqui, ó. Agora só está faltando os cantinhos. Mas eu estou achando que estava ficando bem feio. Não está vendo? Pode estudar, menina. Esse branco parece que não é branco. Parece que não é branco, não, gente. Não é branco. Está meio feio o negócio, ó. Era para ficar bem clarinho, mas está um branco meio estranho. Mas é isso aí. Esse branco está meio branco. É. Ainda tem bastante tinta aqui, ó. Aí eu vou passar a segunda mão. E é isso aí. Olha, pessoal. Acabei de pintar aqui, gente. Olha. Está vendo? Ali ainda falta secar. Está vendo, ó? Esses manchados que vocês estão vendo é que eu dei a segunda mão e falta secar ainda. Olha como ficou lindo, gente. Bem clarinho. Certo? Já aproveitei. Já dei uma limpadinha aqui no chão, ó. Gente, sobrou só esse pouco de tinta aqui, ó. E o que acontece? Não deu, né? Porque só sobrou esse daqui. Não deu para a gente pintar aqui, ó. Aí amanhã é quarta-feira, né? Eu vou lá em... Bom conselho. Certo? Eu vou lá pegar umas coisas. Aí já aproveito e compro um balde de tinta, né? Para a gente finalizar aqui, ó. O nosso serviço, ó. Tá? Mas hoje, graças a Deus, eu consegui finalizar aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha a diferença. Está vendo aquela parede para essa? Está assim, zoadinho, gente. Porque faltou tinta, viu? Porque só essa tinta aqui não vai dar. Então, eu vou precisar comprar amanhã para eu poder fazer essa parte aqui, certo? Olha isso. Mas ficou da hora, né? Esses manchados que vocês estão vendo, ó. Que vem aqui e ali. É porque eu passei a segunda mão, gente. Aí está úmido ainda, ó. Tá bom? Mas quando secar, aí depois eu mostro para vocês em outro vídeo aí, tá? Vocês vão ver aí como vai ficar bem clarinho. porque está úmido ainda. Aqui também, ó. Né? Olha isso. Vai ficar lindo, gente. Igual a cozinha, né? A cozinha ficou bem clarinha. Né não? E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha pintura clarinha aqui na sala. Certo? Gente, vocês não deixem de comentar, certo? Se vocês querem que eu tire esse balcão aqui, gente. Faça aqui uma sala só, certo? Bem ampla, né? Porque ela vai ficar uma salona, né? Se eu tirar isso aqui, ela vai ficar uma sala enorme, né? Se vocês quiserem que eu tire a sala daqui... Se vocês quiserem que eu tire esse balcão, vocês deixam nos comentários, tá? E também, se vocês querem que eu tire essa parede todinha aqui, ó. E façam a sala aqui, que nem eu já comentei aí no começo do vídeo. Vocês também deixam no comentário. O que tiver mais voto, eu vou fazer, tá? Ou eu vou tirar aqui, ou aqui. Aí vai depender de vocês, tá bom? E é isso aí, meus amores. Então, esse foi mais um vídeo pro canal. Espero que tenha gostado. Gostou? Deixe um like. Compartilha. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Que eu, a Lucinha Rocha, agradeço imensamente a cada um de vocês, certo? Gente, uma coisa importante. Não esqueça de ir lá no canal da Aline Macena, certo? Gente, vão lá, tá? É minha filha. Vão lá conhecer ela. Que vocês vão gostar demais. Principalmente do vídeo que ela postou, gente. Vão lá. Porque ainda dá tempo de você fazer, tá bom? Vá lá pegar a receita, tá bom? Não deixe de ir. E é isso aí. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Uma coisa importante, gente. Vou deixar o link do canal dela na descrição desse vídeo, tá bom? Corra lá e vá lá pegar a receitinha. Que ainda dá tempo de você fazer, certo? E é isso aí. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.